Olá, senhores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meus amigos! E no vídeo de hoje, o quarto vídeo na nossa série, na nossa playlist de tutorial X-Plane 11 para iniciantes. Hoje nós vamos tratar de mais um assunto extremamente importante na plataforma X-Plane, que é a instalação de cenários no X-Plane, que não é só instalar o cenário, basicamente é instalar o cenário, mas tem uns agregadinhos ali por fora, que tem que ser feito, senão não vai funcionar direito, não vai funcionar direito. Se você é novo no canal, está chegando aqui agora, já se inscreve aí, já ativa o sininho, deixa o seu like, porque você não vai se arrepender. Já deixa aí os comentários pedindo um salve, que no próximo vídeo nós vamos mandar um salve aí para todo mundo. E o tema de hoje é instalando cenários no X-Plane. Isso vale para o X-Plane 10 e 11, é a mesma coisa. Se você está no 10, é a mesma coisa. Se estiver no 11, também é a mesma coisa. O princípio é o mesmo. Não há nada de mais, só tem que prestar um pouquinho de atenção, e é isso que o tio vai passar agora. Bom, senhores, inicialmente é o seguinte. Quando você vai instalar um cenário no X-Plane, ele tem uma pasta específica onde você vai colocar os arquivos do cenário. Se o cenário é customizado, você vai colocar essa pastinha lá dentro. Onde que vai ser? Aqui eu já criei um atalho para o X-Plane 11, na minha área de trabalho, eu criei aqui esse atalho que vai direto para a pasta raiz do X-Plane. No meu caso, como eu comprei pela Steam, instalou o IC, dois pontos programas, Steam, app, come on, X-Plane não. Se você tiver comprado a mídia mesmo, e feito a instalação, vai estar em C, dois pontos, X-Plane, uma coisa assim. Mas você tem que ir na pasta raiz do simulador. Dentro da pasta raiz vai ter aqui, Custom e Scenery, que é essa pastinha aqui. Então é aqui onde você vai colocar todos os seus cenários, vai ficar todos aqui, tudo legalzinho e tal. Num passado não muito distante, eu gravei um vídeo aqui, acho que já fez um ano, foi em 2 de fevereiro de 2016, que eu gravei um vídeo explicando organizar os cenários. Então, primeira coisa, você tem que saber onde coloca, depois você tem que organizar os cenários. Por quê? Acontece o seguinte, eu vou explicar uma lógica. Você entra nessa pastinha, você vai ver que tem esse arquivinho aqui embaixo, Scenery Underline Pack, que é .in, ele vai abrir no bloco de notepad. Então você clicando nele, está aqui todos os cenários que o X-Plane carrega. Todo cenário que você colocar no X-Plane, ele vai carregar nessa lista aqui. Então essa aqui é a lista de cenários que o X-Plane carrega. Então, como funciona o carregamento do X-Plane? Ele começa a carregar de baixo para cima. Então ele não vai começar a carregar do primeiro linha, que no meu caso aqui está Lisboa, Lima, papapapatando, ele não vai carregar daqui para cá. Ele vai carregar daqui, embaixo para cá. Então o que vai acontecer? Ele vai colocar esse mesh, ele vai colocar esse outro mesh, aí depois vai colocar esse ortofoto, depois vai começar a colocar as bibliotecas, depois vai colocar os cenários originais, depois os cenários customizados e por último que está aqui. Então uma coisa vai carregando em cima da outra. Se você vir aqui, por exemplo, pegar um mesh de terreno ortofoto e colocar aqui em cima, naquela zona onde está aquele ortofoto, ele vai cobrir todos os cenários. Não vai aparecer o cenário. Então o importante é quando você instala o cenário, você vir aqui e organizar as linhas dele. Como que você organiza as linhas dele? Ele está aqui nesse vídeo, que eu vou deixar também na descrição novamente, dessa forma aqui. Depois eu vou copiar e vou jogar na descrição desse vídeo. A forma que você vai organizar é, primeiro, no topo vai vir todos os cenários customizados. O que são os cenários customizados? É o cenário que você baixa aí na internet, que você comprou. E às vezes você comprou, de repente você comprou pela Steam, geralmente a Steam já joga no lugar certo. Você só tem que organizar aqui. Já joga na pastinha. Então você jogou na pastinha, quando você carregar o Explain, ele vai jogar sempre na primeira linha. Você colocou uma biblioteca, ele vai jogar sempre na primeira linha. Você tem que vir aqui e copiar a biblioteca. Vamos imaginar que pegou, você instalou lá a R2 Library. Vamos imaginar que está assim. Você acabou de colocar, baixar aí a R2 Library, porque num cenário dizia que tinha que estar lá. Você jogou. Quando você carregar o Explain, ele vai jogar na primeira linha. Por isso que o importante, quando você instala um cenário ou uma biblioteca, você tem que abrir o Explain, depois fechar o Explain. Aí, após ter fechado o Explain, você vem nessa pasta, abre esse arquivinho. Você vem aqui nessa pasta, abre aqui o Scenery Pack. Vai abrir isso aqui e você vai ver que vai estar aqui. Porque se você não faz isso, ele não carrega essa linha. Ele não vai carregar essa linha. Então, você tem que abrir ele e fechar para ele poder carregar no Scenery Pack. Depois que você fechou, vem aqui, dá um Ctrl X e fala... Ah, não. Você tem que sempre deixar uma linha de espaço aqui, entre essas três primeiras informações. Pula uma e começa a informações dos cenários. Aí você tem que vir e colocar... Não, a biblioteca tem que ficar aqui. Tem que colocar a biblioteca, que vai ficar depois de cenários customizados, cenários dos originais. Quando você instala o Explain, ele vem com isso aqui, da Aerosoft. Só. Não vem biblioteca, não vem nada. Então, você tem que sempre colocar embaixo aqui dos cenários originais, vai ficar as bibliotecas. Certo? Para quê? Para quando carregar, carregar de uma forma correta. Ok? Então... Cenário customizado, cenários originais... Cenários regionais envolve aí também um pouco dos cenários customizados, só que num tamanho maior, entendeu? Só que é como se fosse, assim, um Mega São Paulo, eu diria. Seria mais ou menos isso, entendeu? Que é um cenário que pega uma região inteira, sabe? Um cenário maiorzão, pá. Apesar que o meu aqui, acho que deve estar até errado essa porra aqui. Deixa eu ver uma coisa. Ah, tarari, tarari, Mega São Paulo. É, o meu está até errado. O meu está no lugar errado, devia estar ali embaixo. Depois eu corrijo isso aqui, vou perder tempo. Depois vem as bibliotecas e os addons, né? Que as bibliotecas... Qual a importância das bibliotecas? Bibliotecas, vou deixar um link aí também na descrição do vídeo, de todas as bibliotecas básicas necessárias para o X-Plane. O que são as bibliotecas? Muitos desenvolvedores, por exemplo, você vem aqui para baixar um cenário. Por exemplo, vamos imaginar aqui... Para você achar um cenário, você faz assim, ó. E-Cenary, espaço e-Cal, vamos colocar aqui... Ai, pensa em um, Mario, rapidão. Serra, Delta, Alpha, Mike, Campinas, Amarais, espaço X, espaço Plane. Aí ele vai buscar, ó lá, explain.org, buscou Amarais, explain.org. Que é aqui mesmo que eu queria que ele buscasse. Então vamos lá. Aqui ele vai abrir, tal, certo? Aí você vai baixar o cenário, legalzinho, ok? Você tem que logar, obviamente, né? Você vai baixar o cenário. Você baixar esse cenário, você vai descompactar. Se tiver a compactada, você vai descompactar. Se ele falar que tem que ter uma biblioteca, você já vai ver aqui. Então é importantíssimo você ler o que o desenvolvedor está falando. Porque às vezes ele fala, ó, instale também a biblioteca, tal, necessária para esse cenário, tal. Se ele não colocou nada, é porque ele usa as bibliotecas padrão da explain. Aí que tá. Muitas das vezes ele pode usar, por exemplo, uma biblioteca que você não tenha. Então o que vai acontecer? De repente, lá, você instalou o cenário, mas não está aparecendo essas casinhas aqui. Vamos imaginar que essas casinhas, vocês viram lá o... Sei lá, o... Deixa eu ver uma biblioteca aqui que é importante. Todas são importantes, mas tem uma que é muito foda. Essa aqui tem que ter mesmo. Aqui, ó, o Psener X, que é uma das maiores. Tem pra isso aqui 2, 3 gigas. Então vamos imaginar que essas casinhas estejam aqui. Quando ele desenvolveu esse cenário, ele usou essas casinhas. Então, ou seja, você vai ter que ter essa biblioteca aqui dentro da pasta Custom Center, porque senão quando você for carregar o cenário, não vai aparecer as casinhas. Vai dar um erro no explain lá, ele vai abrir, mas não vai ter a casinha lá. Entendeu a importância das bibliotecas? Então você tem que ter todas as bibliotecas, o máximo de bibliotecas instaladas possíveis, pra garantir que todos os cenários que os desenvolvedores fizerem, você tenha a biblioteca. Salva aqueles que vêm aqui na descrição e já escreve aqui, ó, Instalar a Biblioteca R2 Library. E geralmente eles deixam o link. Se não deixar, é só você procurar também no Google, né, meu amigo? Não requer prática nem tão pouca habilidade, né? Pelo amor de Deus. Você acha a biblioteca, joga lá na pasta, carrega o explain, fecha ele, ela vai estar aqui em cima, você dá um Ctrl X e joga ela no lugar certo, conforme essa listinha aqui que o tio já mostrou pra você. Tá vendo aqui, ó, essa listinha abençoada? É essa aqui, ó, Biblioteca CD12. Depois, cenários, fotos reais, isso aí inclui também os ortofotos, também, os ortofotos do Robson, vou deixar também na descrição do vídeo aí os ortofotos que o Robson Cândido fez, que é o Robson Cândido desse canal aqui, ó. Se inscreve no canal dele, vou deixar também o link, né, vou deixar o link de tudo aí. Só rolar aí você vai ver. Robson Cândido fez o plugin pros freios pro X-Planose que não tava funcionando, ele que fez os plugins, ele fez o script do Lua pro X-Dag, do freio também é o script Lua que ele que desenvolveu. Ele desenvolveu esse aplicativo que logo, logo vai tá sendo lançado aqui no canal dele, que é esse aqui, ó, já tô com o beta test aqui, que você organiza os cenários e faz uma coisa muito bacana, que é o seguinte, eu já vou mostrar aqui o que que é. Só acabar a minha linha de raciocínio aqui, meus amigos. Foto reais e depois o Mesh de Relé. O Mesh, todo mundo sabe o que que é, que aquelas, é, de terreno que faz aquelas, é, a forma do terreno mesmo, é, do terreno real, né, os Mesh de terreno você joga lá no final, vai ser sempre o último, o Mesh de terreno tem que ficar sempre no final mesmo, ok? Então, isso aqui é o Scenario Pack organizado, como tem que ficar, lembrando que a X-Plan carrega de baixo pra cima, se você deixar desorganizado, você não vai ver seu cenário. Ah, mas o seu OSM do Congonhas tá lá em cima, tá? Porque o desenvolvedor diz que tem que tá abaixo, aqui, do Mesh fixo aqui, de Congonhas, senão não vai aparecer, entendeu? É, qual mais? Tem outro aí também, que eu coloquei aqui, é, eu não lembro qual que foi, mas tem um outro exemplo aqui, que eu não vou me recordar pra não perder tempo, mas é mais ou menos isso. Se o desenvolvedor falar que tem que ficar assim, aí sim você coloca dessa forma. Do contrário, o OSM pra baixo, Mesh coloca pra baixo, não tem erro, meu amigo. Só fazer isso e ser feliz. Aí você deve estar se perguntando, por quê? Deixa eu aqui, ó, será que eu tenho como aumentar aqui? É, deixa eu ver aqui, colocar 14, é que eu consigo aumentar? Consegui. Repara que no meu aqui, ó, tá, Scenery Pack Underline Disable. Tá só ver? Tá. O que que é isso daqui, cara? O X-Pain carrega de baixo pra cima. Tudo que eu colocar Disable, né, Scenery Pack, Scenery Underline Pack, Underline Disable, antes de Custom, Scenery e o nome do cenário, o X-Pain não vai carregar. O que que isso significa? Vamos imaginar que você já baixou 1TB de cenário. Você tem aqui 1TB nessa merda do CHD, de cenário, biblioteca, caralho, A4, Mesh, OSM, EX Video, você tem tudo ali, entendeu? Você botou o X-Pain pra iniciar, ele vai carregar tudo. Ah, mas você vai voar na Europa, você tem o Brasil inteiro já no seu HD. Ele vai carregar tudo. Ele vai deixar tudo pré-carregado pra quando você resolver voar pra lá, tá carregado o cenário lá. Ou seja, demanda memória, demanda carregamento. Pra que ele fique mais rápido, você só carrega aquilo que você vai usar. Que nem o último voo que eu fiz, que foi ontem, foi lá na Colômbia. Então tá aqui, tá carregado o Enam Ventura e tá carregado o Córdova. Tá habilitado pra carregar. E as bibliotecas, biblioteca tem que deixar também. Biblioteca, cenário original, tem que deixar. O restante, cara, tudo desabilitado. Só vai carregar aquilo que eu vou usar. O X-Pain fica mais leve, fica mais fluido, entendeu? E o carregamento fica mais rápido, né? Então eu tava fazendo isso aqui na unha. O que o Robson fez? O Robson veio aqui e criou esse aplicativozinho. Aplicativozinho. Que você faz o seguinte, você vem aqui. Abre o teu Scenery Pack lá na pasta raiz. Ok? Ele pergunta se quer criar um backup. Você fala que sim. Então ele tá lá, ó. Tudo tá desabilitado, tá verdinho. Se eu der dois cliques... Não, na verdade é aqui, ó. Se eu vir aqui e habilitar, ele tira pra mim. Se eu vir aqui e desabilitar, ele desabilita e deixa vermelhinho. Isso aqui é uma mão na roda pra conseguir fazer isso mais rápido, pra não ter que fazer na unha. E ele coloca lá o status, tá vendo? Desabilitado, ó. Aí só vir aqui e salvar, tá feito. Esse arquivinho. E eu só carrego aquilo que eu vou voar. Entendeu? Muito mais melhor. Falando português assim, certinho, né? É que expande carrega muito mais rápido, carrega, fica mais leve, fica mais fluido, porque ele não precisou carregar tudo isso. Entendeu? Lembrando que só biblioteca e cenários originais você tem que deixar. O restante você pode desabilitar tudo que você não vai usar. Só habilita aquilo que vai estar na sua rota. Será que expande vai ficar? Show, menino. Isso aqui ainda não tá disponível. O Robson vai disponibilizar no canal dele aqui do YouTube. Então, já sai, já vem aqui, já se inscreve, ativa o sininho aqui no canal do Robson, que logo mais ele vai estar lançando ali. Então, eu vou colocar o link do canal. Não tem o link ainda pra vocês fazerem o download, porque não tá disponível. Então, vocês têm que se inscrever aqui e ficar atento pra quando receber, que isso aqui é uma mão na roda, velho. Isso aqui é uma roda. E outra, apoia o canal do cara aí também, que o cara sempre tá... Ele entende muito do script lua, que é muito usado no X-Plane pra modificações. Ele entende muito disso, e tanto é que ele fez os freios direcionais no X-Plane em 11, pra funcionar. E, inclusive, tá até nesse vídeo aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Tá nesse vídeo aqui, Flávio, X-Plane. Não lembro qual foi o... Acho que o tutorial aqui é o meu. X-Plane script lua para left... Tá aqui, ó. Nesse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo aqui, ó. Script lua para left and right breaks. Ele criou aqui um script pra funcionar. Tem até o link aqui já. Você pode vir aqui e baixar esse script pra fazer. Aqui ele explica como é que faz pra você instalar. Pra funcionar os freios diferenciais. Porque no X-Plane em 11 não tá funcionando. Não vem de fábrica não, meu amigo. Você tem que dar um jeito nisso aí. Entendeu? Então você vem aqui e baixa o arquivinho. Deixa o seu like maroto aí. Entendeu? E se inscreve no canal do cara também. Bom, é... Pra baixar o cenário, já viram aqui. X-Plane.org, não é nada demais. Mas o esquema que eu usei pra baixar é assim. E cenário, espaço. Cenário, espaço. X-Plane. Entendeu? Por exemplo, eu quero uma biblioteca. Escreva aqui. Library. Library. X-Plane. Aí vai aparecer aqui, ó. Master List of Libraries and Scenary Development Forum. É esse cara aqui, ó. Deixa eu ver se é esse cara... Não, se eu não tô falando merda. Não tô falando merda. Vai ser esse link que eu vou deixar lá na lista pra vocês. É... Terceira parte. Aqui tá os homens de todas as bibliotecas. Ah, não lembro. Eu vou procurar porque tem um que você já baixa mesmo. Não é bem isso aqui que eu queria, não. Mas tem um que você já vai lá... É... Você já vai lá e baixa. Eu vou procurar o link certinho. Mas aqui já dá pra ver os homens. Se você quiser baixar só uma... Se tiver faltando uma ou outra, você já vem aqui e baixa. Tá vendo? Você vai baixar todas. Mas tem um lugar que tem um link que você baixa todas. É um pack. Será que é isso aqui? Deixa eu ver se é isso aqui. Eu não lembro. É um que é até instalado, cara. É tão... É tão mamão. É tão mamão que já é até instalado. Vai, cara. Já deu 15 minutos nesse vídeo aqui. Eu não posso enrolar muito. Decapi-se no library. Tá carregando tudo isso também. Não é pra menos. Não é pra menos. Não, não deve ser isso aqui. Não, não é. Eu digo até que saiu fora. Mas enfim, eu vou procurar aqui o link. Vou deixar o link certinho pra vocês. Library Starling. Tá aqui, ó. Ah, garoto. Vamos ver. É... A única coisa tem que ficar esperto. Que talvez nessa instalação não tá as últimas. Talvez se você estiver vendo esse vídeo aí em 2050. Já não vai ser mais essas bibliotecas, entendeu? Mas é essa aqui, ó. Explain Library Installer 3.4. Eu vou deixar aí o link na descrição. Você baixa. Instala ele. Vai instalar todas essas bibliotecas aqui, meus amigos. Todas essas bibliotecas aqui pra vocês. Já vai poupar um tempo imenso. Deixa aí a noite aí baixando. E coloca lá na pastinha. Custom Scenery do X-Plane. Que fica lá na raiz. Jogou aqui. Abre o X-Plane. Fecha o X-Plane. Depois vem aqui. Abre o Scenery Pack. E organiza ele. Coloca aqui desse jeitinho como tem que ficar aqui. Que o tio mostrou. Se teve dúvida, volta o vídeo aí. Mais dúvidas. Não se esqueça, meus amigos. Vem aqui no canal. Deixa aí na descrição suas dúvidas. Vai na nossa página no Facebook. Por onde simula você. Que é essa página aqui. Posta lá também. O Robson tá lá. O Robson é esse gajo aqui, ó. Entendeu? Posta lá também que eles vão estar ajudando. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Aqui o quarto vídeo para iniciantes. O próximo ainda não sei sobre o que eu vou falar. Tem uma listinha aqui. Mas vai ser surpresa para os senhores. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.